Nós, como parte do nosso manejo econômico, nós queremos estimular mais pessoas para vir empresários. Nós queremos ajudar com as tools necessárias para converter uma ideia e fazer isso em um negócio viável. E o motivo é nós organizar um Creative Entrepreneurship Workshop na São Nicolás, aqui na The Hub, que começou no 21 de februário, com uma série de 12 programas de treinamento, 12 workshops, que vai elaborar um rato para empoderar, nos renda, que tem uma boa ideia, mas talvez ainda não seja empresário. E nós podemos mostrar o potencial de talento, de skills, que talvez não seja para o ano acabar. E nós queremos, como governador, nós temos a responsabilidade de desenvolver a economia, e nós temos a responsabilidade de desenvolver a nossa área, com a nossa pensão também, e pessoas que não estão vivas na área, pessoas que sempre estão vivas na área, de maneira que estão vivas na São Nicolás. E o motivo é nós organizarmos agora um programa de treinamento, um programa de treinamento, que também, com a nossa facilidade aqui na The Hub, nós temos diferentes tópicos interessantes, não vou mencionar alguns. entre outros, está, what is a creative entrepreneur, and how to become one? Pois, nós temos gente que, talvez, está, seja como hobbyist, ou pessoas que estão vivas em um certo área, em um mundo criativo, em uma indústria criativa, então, nós temos que mostrar o que é um creative entrepreneur, e como pode vir a um. Nós temos que mostrar o que é pros e cons, e vantagens e desventagens, de que é um creative entrepreneur. se não, para o WAC, que é que tem possibilidade, não, pois, figure out what you can do, and what you can offer, também, para não determinar, que é um knowledge, que é um specific knowledge of skill, tá? Pois, como não pode convertir, não, knowledge, não conhecimento, e é talento, quando não tem, convertir essa aqui dentro de um negócio, monetizar essa ideia aqui, e também, ajuda, se não, com a raça e market research, portanto, não tem uma ideia, para o WAC, se tem mercado, e se trabalha a pena para invertir nessa aqui. Essa aqui está tudo, não, com o empresário, não é mestre, e a hora que nós estamos dirigindo, nós mesmos, na pessoa, não, com ainda não empresário, mas, qualquer, talvez, vir empresário, talvez, para ainda, estar com a ideia, talvez, emitir um skill, emitir um certo knowledge de um mundo criativo, e, mundo criativo, mundo cultural, e, talvez, a conta, portanto, para convertir essa aqui em um tipo de negócio. E, para nós, é importante, agora, para empoderar as pessoas aqui, e dar uma ajuda para chegar mais perto de ser um empresário.